Galera, exatamente 25 anos, estreva na telinha da Globo um dos maiores sucessos do horário das sete. A novela Camba Last, do autor Silvio de Abreu. Eu mal fazia sombra ainda, tinha só três aninhos, mas já adorava a Tina Pepe, personagem totalmente maluca da nossa querida Regina Casano. Ah, meu irmão, você devia ser muito fofo com três aninhos. Eu era fofinha, minha mãe esqueci. Então vamos ver direto do Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. No dia 10 de março de 1986, com certeza muitos noveleiros de plantão estavam ligadinhos na estreia da novela Candalacho, um clássico da nossa teledramaturgia. Que tudo se leva no pico. Se você me der, eu quero. Se você vender, eu deixo. E a gente vai levando o pirulito e quebra-queijo. Na época, o autor Silvio de Abreu tornou popular o termo cambalacho, palavra de origem espanhola, que no bom português significa tramóia, trapaça, trambique. E era disso que vivia a dupla de cambalacheiros, Leonardo Furtado e Jerônimo Machado, mais conhecidos na praça como Naná e Gegê. Capítulos depois, Naná descobre que é herdeira de uma grande fortuna. Ela era a filha bastarda do milionário Antero Souza e Silva. A minha filha tinha uma marca. Uma marca de nascença? Sim. E a mãe dela também tinha. E o sinal das duas era no mesmo lugar. Ai, ai, olha aqui. Olha aqui. Quem também estava de olho nessa dinheirama toda era a Andréia, vilã que foi brilhantemente interpretada por Natália do Vale. A alpinista social foi capaz dos piores golpes para abocanhar a grana do ricaço. E para isso foi capaz de se casar com o Coroa. Para ir em seguida, mandar o coitado para a terra dos pés juntos, numa cena memorável. Outros personagens marcantes fizeram parte da trama, como a divertida e desbocada Lili Bolero, uma cantora frustrada que foi responsável por cenas impagáveis. Um casal que deu o que falar na época foi vivido pelos atores Edson Cellulare e Débora Bloch. Tiago era um bailarino, que foi deserdado pelo pai quando resolveu investir na carreira. Eu estou fazendo a minha carreira por mim mesmo, Lili, sem precisar nada dele. O meu pai eu queria só amizade. Se ele não quer me dar, dane-se. Com Ana Machadão, não foi muito diferente. A mecânica desbocada vivia soltando faísca quando era questionada sobre a sua profissão. Mas não podia ter arranjado uma profissão de mulher, não podia? Ô, não implica, pai! Já falei que eu gosto do cabalacho! E não tem como falar de cambalacho sem citar uma das personagens que até hoje está presente nas nossas lembranças. O que você me tira do sério, Albertina? Albertina é uma vírgula, tá legal? Tina, que nem a Tina Turner. Tina Pepper fazia de tudo para se tornar rica e famosa como a cantora de quem era a Fanzó. Para isso, ela apelou para os feitiços da salamandra. Foi aí que a carreira de Tina deslanchou de vez. E o hit do momento era esse aí. Recordar é reviver. E para nós do video show, é sempre muito bom lembrar novelas clássicas como essa. E saudade! Há 25 anos, direto do Túnel do Tempo. Absolutamente inesquecível.